É poder, ascensão, é saber, é ter espalhão É poder, ascensão, é poder, ascensão É poder, ascensão É poder, ascensão Eu vou, vou brincar de coitê Vou me tocar nessa galera Vou, vou, vou Terviram, canta, ebrando Galera do boi da pressão, suficiência E agora, rosa, não sai do chão Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh Salve o Sol, os planetas, as galáxias, os sistemas Salve o reino